Boa tarde. Pois não? Eu tenho uma reserva aí em nome de Clarice. Não, eu acho que a senhora se enganou de lugar. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo que eu marquei. Não, minha senhora, a gente não aceita esse padrão de pessoa não. Por favor, se retira do nosso estabelecimento. Esse padrão de pessoa, como assim? Você está referindo a quê? Desculpa, qual o nome da senhora? Clarice. Só as pessoas passarem, por favor. Bom dia. Bom dia. Matheus e Juliana. E certinho, pode entrar. Obrigado. Sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado. Então, qual o nome da senhora? Clarice, eu já falei. Clarice? Não, minha senhora, infelizmente, o seu nome não está aqui na lista. Não, mas é impossível. Não tem uma hora que eu liguei aqui, eu quero falar, é com o gerente. Tá, como eu disse, a senhora deve ter errado de lugar, né? Não, não errei de jeito nenhum. Deve ter algum restaurante aqui do ladinho. Não, moço, aí, eu chamo o gerente aí, eu quero falar com o gerente. É, com licença, deixa a moça passar, por favor. Bom dia. Bom dia. Vou reservar na mesa 4. Ah, mesa 4. Pode entrar, por favor. Seja muito bem-vinda. Não, eu fiz a reserva pessoalmente. Tá, minha senhora, não precisa falar, se eu for mais infelizmente, o seu nome não está aqui. Eu quero fazer uma reclamação com o gerente. Por favor, você pode me chamar o gerente? Você bota azar? Oi, não? Só um negócio que alimenta mais aqui, por favor. Olha, eu fiz uma reserva aqui em meu nome, Clarice. E agora ele está falando que meu nome não está na lista. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem Pedro, tem Denise, tem Carol, Matheus. Deixa eu olhar aqui. Olha aí, moço, Clarice. Calma, deixa eu olhar certinho, fica tranquilo. É, tem Clarice, mas... Aqui é... É uma coisa social. Mas é só porque eu estou de chinelo, mas eu estou com meu pé machucado aí. Pois é, mas aqui é social, aqui é a nossa recepção aqui. Agora, desse jeito aí, não tem como a senhora entrar aqui. É um absurdo isso, é um absurdo fazer discriminação. Ao lado, tem um restaurante aí, ó, que serve mamité, que serve pato feito. Só está me confundindo com alguém, né? Não estou não, é? Não estou acreditando nisso, não. Você não está querendo deixar eu entrar porque eu estou de chinelo. Licença. Desde quando eu entrei, porque eu estou vendo essa confusão aqui na porta. O que está se passando aqui, senhora? Olha, eles não querem deixar eu entrar só o simples fato. Eu estou de chinelo, porque eu estou com meu pé machucado. Mas eu fiz uma reserva aqui em meu nome. Ela está com o nome na reserva? Está com o nome, só que eu não compro. Não, mas já que o problema são os calçados dela, eu vou dar o meu sapato para ela. Aí agora não vai vir. Você faria isso por mim? Nossa, muito obrigada. Pode usar. Agora não tem mais empecilho para ela não poder entrar, né? Com licença. Vamos, eu te acompanho. Obrigada. Com licença. Só um minutinho. Antes de começar com os prazos, eu recebo vocês com este vinho aqui, tá? Em cortesia da casa. Aqui, ó. Obrigada. De nada. Ok. Muito obrigada. Qualquer coisinha, qualquer dúvida pode me chamar, ok? Obrigada. Se pudesse. Pois não? Eu vou querer um vinho daquele lá. Eu entendi. Eu vou querer um vinho daquele lá. Aquele vinho lá? É. Desculpa, mas aquele ambiente ali é VIP, tá? Só que as pessoas recebem aquele vinho. A senhora não tem permissão. Ah, então quer dizer que eu não sou VIP, não. A senhora vai querer mais alguma coisa? Eu compro e pago e não sou VIP, não. Parece até que eu estou pedindo fiada aqui. A senhora vai querer alguma coisa? Vou fazer o pedido, né? Eu estou com fome. Tá, vou buscar o cardápio. Com licença. Cardápio aqui. Eu vou querer esse prato aqui, ó. Não, esse aí está em falta. Não temos. Se não tem no cardápio, por que está no cardápio? Se não tem... Eu vou querer um desse aqui, ó. De frango. Aí, mas você tira o alface. Minha senhora. Porque eu não gosto de alface. Você sabe que prato que é esse aqui? Sei. Você acha quanto que vale esse prato aqui? A senhora não tem condição de pegar um prato desse. Mas você não sabe o que você está falando. Você está me chamando assim, falando que eu não tenho dinheiro para comprar. Ah, esse aqui também está em falta. Estou começando a... E esse aqui, por acaso, tem? Também não. Vamos fazer o seguinte. Vou trazer para você o prato do dia. Pode ser? Vai, vai. Pode. Com licença. Está me estressando já isso aqui. Com licença. Ah, não. Você só pode estar de sacanagem com a minha cara, né? Eu falei para você não colocar alface. Por favor. Tem como você voltar e tirar alface para mim? Está de brincadeira comigo, né, minha senhora? Lógico que não. Eu trouxe para a senhora aí o prato do dia. Falei que não tinha nem o prato que a senhora pediu na lista. E a senhora ainda reclama? Não, ficou claro que a senhora nem é bem-vinda a esse lugar, né? Ficou bem claro para a senhora. Ainda fica reclamando do prato do dia? Nossa, eu não estou pedindo fiado. Eu vou pagar. E olha... Meu Deus! O que é isso? Isso aí é o prato do dia. A senhora pediu, eu falei que eu daria o prato do dia. Ainda reclama? Eu só vou comer porque eu estou com fome e eu estou com pressa. Bom apetite. Então, né, esse foi o projeto que eu mostrei para vocês. Vocês gostaram, se interessaram? Sim, gostamos sim. Então a gente pode estar fechando o contrato, né? Já agora? Sim. Nem esperava por isso. Já trouxe o contrato. Os senhores, companheiros, não me catarçam? Por favor. Sim, por gentileza. Obrigada. Até. Pode assinar aqui, tá? Você, Juliana, pode assinar aqui. Então, a gente está de saída, mas foi um prazer. Ótimo negócio, tá? Com o contrato com você. Muito obrigada. Com o prazer. Com o prazer, tudo de bom. Eu que agradeço. Ô, seu moço. Com essa porcaria na frente. O que você está fazendo aqui? Senhor, me desculpe, o senhor machucou. Não é esse tipo de gente, não. Mas que tipo de gente? Qualquer pessoa pode frequentar. Não, não é assim, não. Tem que ficar na irmã, por favor. Vamos embora, pra gente ficar criando carro. Eu sou cliente vindo desse restaurante. Nunca aconteceu nada disso comigo. Eu quero que resolvesse agora, ok? Quase que eu quero minha perna com esse trem aí, ó. Senhor, me desculpa. Eu não tive intenção de fazer nada. Eu estava aqui simplesmente olhando o celular. O que a senhora fez? Pelo amor de Deus. Pega essa moça, dá um jeito nela. Vem, vamos. Moço, peraí. Opa, opa, opa. Não toca nela. Não toca nela. Deixa ela aí. O que está acontecendo aqui? Sim. Que confusão é essa? Gente, aqui é um estabelecimento público. Vocês estão constrangendo os outros clientes aqui? Mas isso é bom, Fala. Não acontece mais isso, esse tipo de coisa. Como assim? Eu acabei... Não tem um ambiente como esse, que só vem empresário, gente com dinheiro, que está se batendo com esse tipo de gente, que parece que mora na rua. Por ter dinheiro faz você melhor do que quem aqui. Você sabe com o que você está falando? Não tem uma rua decente. Não botar essas porcaria que está atrapalhando a passagem. Ter dinheiro não quer dizer que você pode ter. essa autoridade do que você está falando, essas barbaridades para essa moça, simplesmente só porque ela tem a condição física. Isso não é problema. Eu acabei de fechar contrato com vocês dois. Como assim vocês fazem isso? Eu não quero pessoas para trabalhar comigo e fazer isso? Atender assim os clientes? É assim que você pretende fazer o nosso projeto crescer, o meu restaurante crescer? Olha aqui o que eu faço com o nosso projeto. Não tem contrato, não tem mais nada. Você é idiota. Se retirem, por favor. Não tem mais nada? Vamos embora. Se retirem. Dá licença. A minha amizade a partir de agora. Eu que não quero nada com você mais. Gente, que absurdo. E vocês? Eu contrato o senhor para ser gerente. Você sabe com o que você está falando? Você está falando com a dona desse estabelecimento. A sua conduta aqui como gerente geral é péssima, é vergonhosa. Eu não admito isso. E tira esse óculos para falar comigo, me respeite. Se você não quiser ir para o olho da rua, se você quiser não, você está demitido. Você e você. Simplesmente vocês barraram essa senhora aqui de entrar por conta de um chinelo. Isso é vergonhoso demais. Por que eu tirei o meu e vocês não me barraram? Por quê? Porque é claro que tem uma diferença aqui, né? Vocês estão tratando o cliente por aparência. Eu nunca quis isso. Nem aqui nesse restaurante, nem nos outros. E eu não quero isso aqui. Simplesmente vocês estão demitidos no olho da rua. Não quero conversa. Você deu uma chance para ela entrar aqui? Você não deu. Quem são vocês para se acharem melhor que os outros? Aqui eu quero igualdade. Seja ela em aparência, de idade, de cor, de qualquer coisa. Quero respeito e igualdade. Agora se retirem, por favor, do meu estabelecimento. Se retirem. Se retirem, por favor. Isso aqui é inaceitável. Senhora, quero te pedir perdão. Mil desculpas. Desculpas, tá? Essa não é a conduta que eu quero para os meus funcionários, para os meus colaboradores. Peço desculpas para você, entendeu? E para me redimir a tudo que você passou, que eu sei que não é o certo, você vai ganhar um voucher, entendeu? De um ano de alimentação grátis aqui nesse restaurante. Não só nesse, mas nos outros vários que eu tiver. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu que agradeço. Vai desculpando. Entendeu? Eu vou te ajudar a senhora... A se... Muito obrigada. Recompor, né? Porque depois dessa situação, eu sei que é difícil. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar.